Quando estive na França, em um dos salões de literatura lá de Paris, que eu fui, eu tinha dado aula na Sorbonne e contei como é que era o método de seleção, e lamentando com eles que agora existem escolhas por medicina, por engenharia e por tecnologia, como, por exemplo, computação, e que a filosofia, a história, a geografia, as letras ficam lá atrás, e só vão para lá quem, na verdade, não alcançou nenhuma dessas profissões. Nós conversamos sobre tudo isso. É muito importante. Então, o que eles estão colocando aqui é porque já foi um jargão que nós criamos entre a gente. Eles foram privilegiados porque estão aqui, mas como o senhor falou que podem ir para outras escolas e dar aula a espetáculo, aí eu também fiquei interessada. Certo.